Eu vou fazer que a gente possa ter um pouquinho de interação, tem alguns slides, no finalzinho a gente vai fazer uma demonstração de novo dos passes, uma vez que mesmo, alguns tipos, mas aí vamos começar então. Primeira coisa, o que é o passe? Porque se alguém te pergunta, o que é o passe? Será que aqui é lá da... Então, quando a gente fala lá, eu sou passista, lá da Unidos Venceremos, como é que é? É legal a gente saber até um pouquinho do que o pessoal mais iluminado vai colocar, fala com a gente. Algumas coisas não tem como, a gente vai ter que ler. Mas olha só a definição, o magnetismo, vamos colocar uma forma ali de magnetismo, passe ou fluidoterapia. Tem gente que fala, eu quero passe, mas não esquece de dar também a fluidoterapia. É a mesma coisa, sabe? Não é fluido de água, né? Fluidos, fluidos. É a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Olha só, isso aqui é Kardec. Então, Kardec está falando que a faculdade de curar o passe pode, então, sim, chegar a curar pela influência fluídica. E também, olha só, pelo meio do exercício. Quem aqui praticou um pouquinho hoje? Foi um exercício. Quem aqui sentiu assim, ai meu Deus, eu acho que vai fazer tudo errado? Quem aqui sentiu assim, ai eu acho que eu não sei, nossa, meu coração está pensando em outra coisa. Então, Kardec está falando, é o exercício, calma. Quem aqui fez o primeiro arroz que fez, não queimou, não deu nada errado? Vamos exercitar, a gente tem que ter paciência, tá? O magnetismo vem a ser a medicina dos humildes e dos crentes. Olha só, Leão Deni, medicina dos humildes e crentes. Por isso que o principal da gente focar aqui é a humildade, tá? Humildade. Ninguém aqui é maior nem melhor, não quero ninguém nesse centro idolatrano, ninguém, nenhum passista, trabalhador, não. Porque geralmente são os mais endividados, né, de vidas passadas, são aqueles. Então, se está numa posição de, pode saber que é porque o bicho já pegou lá atrás e agora está trabalhando e trabalhando no bem. Então, que maravilha. Então, ninguém aqui tem que achar que porque é médio, é de jeito nenhum e nem passista, né? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação de forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um receitário reservatório ilimitado. E os elementos psíquicos, os são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Emmanuel, no livro Consolador. Olha que maravilha, em vez de transfusão de sangue, que eu só posso doar tanto, tenho tanto, né? O passe é, olha, e o que sobra de fluídos aqui vai ser usado para outras coisas na casa espírita. Aí a gente fala assim, mas será que fluído existe mesmo? Vocês já viram um ímã tentando juntar com outro? Vocês estão vendo alguma coisa ali no meio? Mas um se repelha ou um se junta, não é? Quem aqui já fez um MRI, resonância magnética? Será que é só o barulho daquela máquina que faz alguma coisa? Não. Então, acho que se você tiver um metal no seu corpo, é um problema sério, né? Então, a gente sabe que o passe é a transição, transmissão de energias psico, fisio-psíquicas, operação de boa vontade. Primeira coisa, eu tenho que ter boa vontade. Não adianta a gente fazer as coisas com outra coisa que não seja boa vontade. Então, eu adoro gente que erra. Por quê? Não quer dizer que você está tentando. É mais fácil a gente não pôr a gente numa posição de destaque em relação a tentar. Porque é mais fácil não ser criticado, não é? É mais fácil a gente não fazer nada. É mais fácil a gente não trabalhar na casa espírita. É mais fácil a gente... Mas, no minuto que você vai se colocar boa vontade, você vai ter toda a equipe espiritual ali para te ajudar. O passe não é unicamente transfusão de energias anímicas. É o equilibrante ideal da mente. Apoio eficaz de todos os tratamentos. André Luiz. Então, eu coloquei umas pessoas para a gente ver aqui como que é a importância, né? O passe. Mesmer. Primeiro, a gente se lembra que passe não é uma coisa assim... Ah, o passe começou com o espiritismo. A gente vai lembrar que o magnetismo, ele predata e muito. Eu adoro o mesmer. Quem aqui já ouviu falar da palavra? Nossa, eu fiquei mesmerized. Em inglês é mesmerized, né? Mesmerizado. É como se fosse hipnotizado. Aquela pessoa passa perto da gente, a gente não tira o olho dela. Quem aqui não tem aquela energia de... Isso quer dizer também uma coisa só boa, gente? Já houve alguns líderes assim com carisma mesmerítico, se existe essa palavra? Porque é uma energia, é um magnetismo. Nem sempre isso pode ser usado só para o bem. Pode ser usado para os dois lados, né? Nada tem um valor, é bom ou ruim. É o que está por trás, qual a intenção, né? Mesmer, ele admitia a existência de uma força magnética, se manifestava através da atuação de um fluido universal distribuído. A gente sabe, né? Que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas ao de um imã. Esse fluido sob controle poderia ser usado com finalidade terapêutica. Ele fez muito isso. E a gente vai lembrar também que mesmer depois foi expulso pelas comunidades mais elites. Porque tudo que é de graça e tudo que acaba tendo efeito curativo vai ameaçar aquilo que não é de graça, né? Porque muitas das medicinas, elas não querem te curar. Elas querem aliviar até você precisar da próxima dose, né? Então, em uma indústria farmacêutica, não quer uma cura. Ele quer um tratamento, mas um tratamento recorrente, certo? Aí, quando o mesmer traz que pelo magnetismo, pelo aquilo que já existe, aquilo pode curar, isso não é bom. Então, ele também se envolveu com as pessoas que, de certa forma, começaram a falar charlatão, isso. E ele era um estudioso. Ele era uma pessoa que sabia das coisas. Allan Kardec, aqui, um espírito protetor, ali no livro, o Evangelho. Magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outroras de milagres. A fé humana e divina. Isso aqui, a gente não tem que voltar, mas vamos colocar aqui. A fé é um elemento do passe. Tanto do passista, como daquele que vai receber o passe. Tem gente que cura sem o efeito nem do médico. Só a vontade de ser curado já produz, já atrai os fluidos necessários para a cura. Isso está lá até na Gênesis. Então, quando a gente quer a cura, nem sempre a gente precisa nem da pessoa para curar. Aquilo já é o suficiente. Imagina se une esse com aquele que quer que você se cure. Que é o que a gente chama de milagre. Certo? Para que serve o passe? Vamos pensar aí. Para que serve o passe? Ah, eu vou lá na Casa Espírita. Quem aqui já conheceu o Papa Passe? Que vai só para tomar o passe. Eu vou e aí tomo o passe de manhã, aí vê o outro dando passe, vai lá na fila também pegar aquele. Aí toma de sábado de manhã, volta no domingo para tomar de novo. É o Papa Passe. Mas a pessoa às vezes nem sabe por que que quer o passe. Ah, eu vou tomar o passe. Mas para quê? O que é o passe? Agora você sabe, é uma transfusão de energia. É um efeito curador. Mas o que é? Para que serve? Uma, para cura. O passe curativo e confortador é benção, medicamentosa, que verte dos céus para a terra. Aragem de paz que alivia e recompõe. Aí está em Batuíra, mais luz. Então, tem o efeito cura. A gente sabe que o passe, você está ali porque eu quero uma cura física, emocional, espiritual. Transfusão de energia. Os passes também podem ser usados como transfusões. A gente sabe desse lado. Por último, desobsessão. Instalado o plug na tomada perispiritual, o intercâmbio doentio prosseguirá atingindo o paciente até o momento quando seja atendido por psicoterapia espiritual. Qual seja a bioenergética por intermédio dos passes? Manuel Filomena de Miranda. Tormentos da obsessão, que é o livro. Então, principalmente na obsessão. Precisa de gritar com o espírito. Precisa de, né? A gente, às vezes, acha que precisa de um circo inteiro para fazer uma desobsessão. Ou precisa de tanta coisa. O passe, ele, como se diz assim, ele atua. Vamos colocar aqui, é o psicoterapia especial, atendido por psicoterapia espiritual. Ele age com fluídos. Se a gente acha alguém que, para causar uma desobsessão, a primeira coisa é o amor, a segunda coisa é a instrução e a capacidade. É como a gente falou. Eu tenho que ter a instrução para saber como efetuar um desligamento espiritual com o obsessor pelo passe. Eu tenho que saber como fazer isso. Tenho que ter a vontade de fazer isso. Muitas vezes, preferencial estar no lugar certo para isso ser feito. Porque, às vezes, tem que ser feito até no meio da rua. Eu não sei, quem estava aqui no sábado, o Léo estava. O Léo lembra. Ou no domingo, foi no domingo passado, né, Léo? Então, a gente teve uma pessoa da rua que entrou aqui e tinha uma obsessão muito forte ali com ela. É uma pessoa que nunca tinha vindo aqui. Também, eu penso que não vai voltar mais. Mas, a desobsessão ali foi feita quase no corredor. Entendeu? E era uma coisa muito forte. A gente começa a perceber que alguém tem alguma coisa, uma ligação ali. Você pode já começar a trabalhar isso na sua instrução de como fazer isso. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se? É uma pergunta. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Olha que importante a pergunta. Quer dizer, será que tem gente que está praticamente quase desencarnando? Pode estar numa maca ou pode acabar de ser atropelado com o carro. Pode estar prestes a desencarnar. Será? Ou uma pessoa que já também já é uma pessoa idosa, que já está ali. Será que existe maneira da gente desacelerar esse processo e fazer com que ela fique? Será que existe restituir a uma pessoa que morreria se não fosse socorrido? Aqui está no livro dos Espíritos. Essa pergunta está lá. Aqui é a resposta. Sem dúvida, a todos os dias tem desaprova disso. Magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação. porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Livro dos Espíritos 424. Muitas vezes, uma pessoa com bastante fluido vital, que é um dos tipos, né? O fluido energético de vida, você pode doá-lo a quem está com pouquíssimo fluido vital. Pelo meio do passe, você pode... Não é uma transfusão? Então, você pode sim, certo? Uma pessoa idosa que está sempre nos cuidados, tomando os passos devidos, ela pode estar alongando a sua própria vida? Está aqui. Ela pode sim. Existem várias coisas ali. Não estou falando que, opa, vou tomar passe agora todo dia o resto da vida, que eu vivo mais. É claro que existem várias coisas, mas você pode. E isso acontece muitas vezes, né? Então, a gente pode ir com todo o amor a uma pessoa que está prestes e você revitaliza ela, aquela energia vital novamente para ela. E qual que é a origem dos passes? De onde que veio isso? Será que o primeiro passe veio em uma casa espírita? Quem acha assim? Você acha que o passe veio antes de Kardec? Será? Um pouquinho antes? Aham. O nome dela é Débora também, viu gente? Só para mera coincidência ali, viu? Mas, vamos pensar então. Herculano Pires diz que o passe espírita é simplesmente a imposição de mãos usada e ensinada por Jesus, como se vê no Evangelho. Só para falar aqui no finalzinho, se alguém, quando alguém chegar para você e falar assim, por ignorância, né? Seja por preconceito também, querendo te alfinetar e falar assim, passe espírita é só um sortilégio, ou é como se diz, é uma mágica, é uma fantasia, não existe isso. Pergunte se ele já leu o ato dos apóstolos, certo? Caso a resposta seja afirmativa, indague-lhe se Paulo de Tarso e Jesus foram também feitores de sortilégios. Ou seja, quando alguém vier, você pergunta à pessoa se ela leu o ato dos apóstolos, porque está cheio de demonstrações. Mas, quando ele faz essa pergunta, ele não sabe nem choro. Já vem com as pedras em cima, exato. Então, quer dizer, mas para a gente ver que é a ignorância ou o preconceito já, né? Mas isso aqui já existiu desde o tempo de Jesus. Em Mateus mesmo, Jesus já fala. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Olha que interessante, porque esse leproso diz a Jesus, ele fala, Jesus, eu sei que se o Senhor quiser, ou seja, ele colocou a fé em Jesus primeiro, né? Se o Senhor quiser, a gente não faz oração que seja feita a vossa vontade? Então, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me purificar. Então, quando a gente entra numa casa espírita e a gente fala, eu quero receber o passo, porque eu sei que a espiritualidade aqui está prontinha para me ajudar. Eles estão aqui, e eu sei que é espacista. E outra coisa, pessoal, a gente não tem que prestar atenção em quem que está dando o passo. Essa é uma coisa que, às vezes, a gente vê, graças a Deus, nunca vi aqui no Ceará acontecendo ou não. Mas a gente, às vezes, assim, pessoa, eu vou trocar de cadeira, porque, ah não, já vem aquela pessoa lá me dando o passo. Eu sei que ela é toda complicada, eu vou sair daqui, entendeu? E a gente não tem que preocupar com isso, não. É a mesma coisa no tratamento espiritual. Às vezes, a gente fala, ah, aquela ali, nossa, aquela pessoa iluminada, ela está na maca número 3. Aí, você deixa o seu irmãozinho passar na frente, para você não pegar a maca. Ou então, você fala, ah, aquele ali é novato. Então, o efeito não vai ser a mesma coisa. Deixa eu correr para... Não existe isso. Ao contrário, você está mostrando uma falta de fé. Quando você sentar, e aí, vamos supor que hoje, a Cléo, a primeira vez que ela vai dar passe, ou a Bete, a primeira vez. Se eu sento, e aí, vamos supor que está... A Vera já está dando passe ali 30 anos nas costas. Aí, chega a Bete caminhando para mim. Vai lá, vai lá, você, eu acho que a Bete está... Não se preocupe. Você vai receber a mesma qualidade. Ah, mas vai que a Vera falou mentira, e ela não está capacitada naquele dia. Acabou de fazer tudo que não deveria. Vai dar trabalho para os espíritos. Porque eles vão ter que isolar ela, a energia dela, para vir direto para você. Certo? Então, você não tem que se preocupar se a sua fé, você está indo com aquela fé de recepção. E ela, às vezes, não se preparou, ou ela está fofocando, falou fofoca o tempo inteiro no caminho do centro. Eles vão isolar. Vai dar trabalho com eles. O débito vai ser dela com eles. Mas você não vai pagar o pato por causa disso. É claro, se você começa todo dia a receber um passe de alguém, é melhor não receber. Vai, certo? Você sabe que a pessoa... E a pessoa não deve dar. E não tem vergonha nenhuma. É vergonhoso quando você não deveria estar dando passe, e você pega e fala assim, não, eu vou, porque eles vão me apoiar. Isso é arrogância. Certo? Agora, quando eu não estou bem para dar passe, hoje eu quero sentar aqui e receber. E quem dá, não precisa de receber. Sentar para depois receber. Nas mediúnicas, a gente sempre dá o dispersivo no final das sessões, para qualquer ligamento ainda, para ser dissoluído. Mas você não precisa, porque cada vez que você está dando passe, você também está recebendo. Olha que maravilha trabalhar com passe. Você sai daqui flutuando. Então, a gente vê. E aí, Jesus ainda falou. Jesus diz, quero. Jesus poderia ter ficado, falado, não, não quero, não. Mas por quê? Será que Jesus falaria não para alguém que pedisse, se eu quero ser curado? Não. Não sei. Seus pais já disseram não para vocês, quando vocês pediram alguma coisa? Já. Então, voltando à pergunta. Será que Jesus, às vezes, ia falar assim, não, filha, você não vai, não. Continua com essa dorzinha ali ainda? Ah, eu achei que ia fazer um somente da oração, fazer o fato da pessoa, mas nesse momento a pessoa... Exatamente. Não, é o momento, porque às vezes a doença é a cura para a pessoa. Às vezes uma doença física é a cura muito mais profunda, espiritual, para ela. Então, nem sempre. Aí a gente lembra dos pais da gente. Só que nesse momento Jesus mesmo falou. Não, eu quero. Ele viu que a pessoa já estava pronta para... Ela já tinha entendido o recado daquela dor. Já tinha feito, né, o processo. E aqui, então, quem falou em Jesus, vamos lá mais ainda. Olha lá. Livro, Religião dos Espíritos, de Emmanuel. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparecesse. Isso aqui a gente vai ver que já os egípcios já usavam a imposição de mãos, ou seja, os passes. Então, a gente vê que predata ainda. Então, isso aqui já é muito, muito distante. Na Idade Média, com o passar dos tempos, curandeiros, bruxas, mágicos, faquires e até mesmo reis, utilizavam os toques magnéticos. A gente sabe disso que existe também. Aqui a gente era só um retrato dos índios, os pajés, certo? A gente sabe que eles... Eles usavam muito também o sopro, o passe do sopro. A gente sabe assim, tem gente que fala, o espiritismo, vocês têm velas, vestimentas, uma organização... Não. Espiritismo, certo? Não existe nenhum componente extra. Não tem cristal, não tem nada que pareceria com alguma coisa organizada. Certo? O espiritismo aqui está todo mundo vestido, apropriado. Não existe vestes. Não existe nenhuma necessidade de charuto, de terço, de uma estátua. Isso a gente, então, tem que falar que esse pessoal é tudo errado? De jeito nenhum. Só não é espiritismo. É religiões universalistas, fundamentalistas, o que for. Entendeu? São outras religiões espiritualistas. O espiritismo, com Kardec, com uma base, que é o espiritismo único, seria... Não precisa disso. Então, quando uma pessoa dá um sopro, um passe do sopro, o índio, ele está dando... Ele está... Aqueles fluidos magnéticos estão atuando naquela pessoa. Ah, mas alguém precisa... Ou do cigarro, ou do charuto, ou disso, ou daquilo. A religião deles é essa, eles estão... Continua sendo um passe. Só não é um passe espírita. Está dando para saber a diferença? Então, a gente entrar num local que alguém está vestido de uma maneira diferente, ou que a gente é uma religião que pode ter passes acontecendo ali, com certeza. Só não é um passe espírita. Porque o espiritismo não existe uma maneira padrão, que todos vão vestir da mesma maneira. Todos vão dar só isso. Aqui, a gente vai ver... Eu acho que é o Jorei. Quem aqui já... Também, não é? Então, a gente vai ver que... Olha como que parece também. A gente vai ver que muitas religiões, muitos locais... Então, o passe espírita, a gente... Aqui já é da Adventista, eu acho, da Adventista. Exato. Então, todos ali é a mesma. Então, quando alguém fala... Nossa, espírita dá passe. Na verdade, quase todos os locais, assim, têm algum tipo de passe. Sim, sim. Aqui, os Later Day Saints, os Mormons. Olha só, os Mormons também, com a imposição de mãos. Certo? Então, a gente vê que está acontecendo ali uma transfusão magnética. E a Igreja Católica? A coisa mais linda. Quando o padre levanta a hóstia, quando ele estende a mão, o que vocês acham que está acontecendo ali? Quando a água que a gente entra ali, aquilo ali é uma água fluidificada. Vocês não vão beber, gente. Todo mundo botando o dedo. Mas, é de uma outra maneira. A gente pega a água, ali é uma água fluidificada. Então, é uma coisa muito bonita. O Papa faz isso, quando ele coloca a mão ali em cima. É uma transfusão de energia. Ali, os fluidos magnéticos estão acontecendo. Então, quando a gente vê ali, que vem a hóstia, olha que coisa mais linda. Então, a gente vai lembrar que isso não é espírita, essa transfusão de magnetismo. Espiritual. E essas mulheres maravilhosas lá de... Quem aqui já conheceu alguma? Já foi benzidas, não é? As curandeiras, as benzedeiras e os benzedeiros também. Então, cadê Denis? Denis está com a ruda aí na pesquisa. Não foi, Denis? E a gente vai ver que elas levantavam as mãos. Então, se vocês lembravam, era fantástico. Porque eram lugares... Certa vez, Chico Xavier, ele tinha um homem que chegou perto dele, um fazendeiro. E o fazendeiro falou assim, Chico, tem cobras. As cobras estão picando todos os meus animais e os animais estão morrendo. Está empreguejado de cobra a fazenda. E os animais, assim, vaca, tudo morrendo, tudo morrendo. E era numa fazenda muito distante, muito isolada. E aí, Chico falou assim, olha, tem uma senhora, dona tal, 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 ela é uma benzedeira. Vai lá na casa dela e peça ela para ir lá benzer a sua fazenda. Chico Xavier disse isso. E ele foi lá. E aí, Chico ainda completou. E se ela cobrar, pague. Olha como que Chico, gente, ele quebrava todas essas caixinhas que o movimento começa a enquadrar e querer ditar. Porque por isso que é o perigo de ter poucas pessoas em poder. De começar a ditar como é. Porque Chico falou. Isso foi Chico, certo? Tem uma benzedeira lá perto da sua fazenda, tal, 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 tal. Pessoa de um coração maravilhoso. Pede ela para benzer a sua fazenda. E se ela te cobrar, pague. Então, até para isso, Chico falou assim, não importa a maneira que ela fez. Eu sei que ela é capaz, ela é boa. E se naquela época ela estiver precisando ou o que for, faça o que tem que ser feito. E depois de alguns meses, ele veio ver com Chico. Falou que nunca mais tinha voltado as cobras e os animais estavam saudáveis. Então, a gente não tem que preocupar com o outro, preocupar em fazer tudo padrão que tem que ser exatamente igual. Não estou falando que ninguém tem que ser rebelde, começar a fazer tudo diferente, errar. Não é isso. Eu só estou dizendo que eu gosto de seguir. E eu, para mim, na minha vida, eu prefiro seguir Jesus. Jesus. O que Jesus faria nesse momento? Porque aí toda vez que eu erro, eu falo. Errei, mas foi tentando. Foi tentando seguir ele. Quando não dá para seguir Jesus, aí eu vou para Chico. Eu falo, será que Chico ia falar alguma coisa? Porque ele é mais próximo, assim, do nosso dia a dia. O que será que Chico faria? Será que, se alguém me convidar para fazer uma palestra e quiser me pagar, será que Chico ia aceitar para pagar ele? Hum, eu acho que Chico não ia querer dinheiro, não. Então, é bom vocês procurarem nas suas vidas alguns símbolos de uma conduta mais estreita. E Chico falava, pode ir na benzedeira, tanto que ele que recomendou. Chico era espírita, gente? Um dos maiores cristãos que eu já conhecia, espíritas, né? Nossos guias prescrevem como único remédio a imposição das mãos. Os passos fluídicos por parte da mãe, recomendando-me que fosse, durante alguns dias, fazer-lhe ver como deveria se conduzir. Depois dos passos e imposições de mãos, a febre cessou desde o primeiro dia. Ali está na revista Espírita, Allan Kardec. Mãe dá passe? Pai também dá passe? Um irmãozinho, um outro. Já deram passe do sopro em machucada? Sem saber. Sem saber, não é? E, às vezes, a gente dava aquele passe bem ali. Criancinha vinha sem machucada e a gente... As intuições espirituais já. Por que a gente soprar uma coisa que nem está... A gente vai ver que mãe... Nossa, não tem mãe para benzer melhor. Não é? Arrebenta a porta do céu. Uma oração de mãe. E não quer dizer mãe. O que quer dizer uma pessoa que você gosta tanto. E você quer tão bem para ela. E é isso que importa primeiro, gente. É o querer bem do outro. A ciência, ela reconhece o passe? Aqui, a gente já vai ver lá em São Paulo, os bebezinhos prematuros, né? Já recebendo passes. E a ciência já comprovando a eficácia do passe. Isso aqui já dentro dos hospitais. Fazendo o passe mesmo, olha. Num bebezinho desse tamanzinho aqui. Eu não vou dar... Eu tenho todos os slides, depois a gente... Com os detalhes, tá bom? É só para a gente... Hoje é uma palestra mais reduzida em detalhes, mas só para vocês saberem. Aí a gente vai ver também os passes já sendo estudados e já mostrando. Ali foi... É porque eu não estou com o computador aqui, as notinhas. Também em São Paulo aqui, a gente vai ver que já foi provado, os estudos já provados, a eficácia do passe. No finalzinho, eu passo para vocês as fontes. Mas aqui a gente já vai ver que sim. Nesse local, deixa eu só ter certeza aqui, que esse vai ser no ano 2014, 2015. Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. Então, a gente vai ver aqui, desenvolveu um estudo sobre a influência da terapêutica energética do passe espírita na redução da ansiedade. E aqui a gente vai ver que já foi comprovado que sim, na redução da ansiedade. Olha só que maravilha. E o ANTES foi feito de 2013 a 2016. Os recém-nascidos foram avaliados em níveis de estresse até, meio de análise de cortisol, salivar, dor e parâmetros psicológicos com frequências respiratórias e cardíacas. Aqui a gente vai ver que foi na Universidade Federal de São Paulo, coordenadora da capelania também espírita do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, a gente vai ver que sim, que aqui a gente está vendo lugares conceituados, lugares de ciência que já estão comprovando a eficácia do passe. E o Ministério da Saúde adota a prática espírita na rede pública do SUS em 2018. Então, você já pode, é uma das terapêuticas que já foram aprovadas pelo SUS. Quer dizer, são pagas para você receber, se você necessitar, nos hospitais, nos lugares. Então, a gente vê que tem sim, já o apoio da ciência. E o passe espírita, ele exige mediunidade? Será que a gente tem que ser médico? Agora nós vamos naquela questão, né? Quem é médico? Quem não é? Sou eu. As questões espíritas. Onde eu vim? Onde eu estou? Onde eu vou? Mas se você é mineiro, né? Dom convim, dom cotô, dom convô. Então, a gente traduz até as questões espíritas mineiresas. Mas o passe, existe mediunidade? Primeiro, o que é médium? Lá, uma das perguntas, e a gente vai ter várias... Vamos colocar assim... Vamos ler primeiro. Primeiro, a 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. É inerente ao homem. Então, é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo... Uma posição. Algumas pessoas ainda falam que todos são sim médium, porque, como se diz, é inerente ao homem, essa faculdade. Outras pessoas vão trazer questionamentos em que nem todos são médium, pois, na mesma questão, se diz, raras são as pessoas que delas não possuam. Se existe, raras são, é porque algumas não são. Eu penso que, muitas vezes, se a gente vai ler os livros, vai causar algumas coisas que isso só... Só é necessário para que você estude ainda mais. As pessoas que vão querer trazer qualquer tipo de controvérsias... É desnecessário, às vezes, trazer a descontrovenção. Vamos ler a pergunta diferente. Vamos fazer de conta que a Marta, ela sabe todas as receitas de um livro de culinária, mas ela nunca fez nenhum. Isso faz dela uma chefe? Está vendo? Quando você reformula a pergunta, as coisas, às vezes, não ficam tão claras. Se eu nasço com um dom, ou se eu nasço com uma habilidade, mas nunca coloco aquela habilidade para funcionar, eu sou ou não sou? Está vendo que... É reformulando a pergunta. Se eu nasço com a faculdade mediúnica, mas eu nunca atuo a minha mediunidade, eu sou médium ou não sou? Ser médium é quem vai fazer uma ação? Ou é aquele que apenas nasce com aquela ação? Eu estou dando mais pergunta do que resposta. Porque, na verdade, somos nós que temos que pesquisar. A gente não tem que apontar e falar assim, ah, porque o Pulano falou que todo mundo é médico. Ah, o Pulano falou que não é todo mundo que é médico. Mas ele é médico, porque ele já tem uma ideia que não desenvolveu. Mas, na verdade... Depende do que você entende. Entende, né? Por isso que antigamente tinha aquele desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico, exato. Então, a gente vai ver que, olha, pode existir pessoas que não sentem em nenhum... Entendeu? Qualquer influência do... E eu posso ser influenciado e não saber de onde vem a influência. Será que a influência está vindo? Porque eu sou influenciada com comida de comercial. Se comer qualquer comercial, propaganda, mostrar... Hoje é o Burger King que está passando. Meu marido já sabe. Ele falou assim, é, nós hoje vai ser Burger King, né? Eu falei assim, é. Então, é... Incrível. Eu quase... O meu menu, o cardápio da minha casa é influenciado extremamente pelo comercial de televisão. Mas, os títulos de uma pessoa não me influenciam em nada. Se você vem já se denominando. Eu tenho faculdade nisso, sou isso, sou isso pra mim, isso aí está perdendo tempo. Então, a gente tem que nos conhecer. E uma coisa não faz que a outra seja, certo? Eu não sei se as influências estão vindo minha mesmo, do meu passado, do meu conhecimento, coisas que eu esqueci. Ou se está vindo de um espírito. Se eu mesmo não sei, como é que eu mesmo vou saber se eu sou médium ou não? Se eu nem sei diferenciar do que vem. Porque se for só médium, eu não seria médium. Se vem agora de um espírito, então é uma mediunidade. Então, pra resumir, o que importa mesmo é o que você faz com aquilo que te dão. É ou não é? Independente de você ser do médium ou não, se você vai dar o passe, se a influência... Não necessariamente a gente vem com as mesmas faculdades que a gente já teve no passado. Então, mas a gente... Pro efeito do passe, o importante é o quê? Vontade, capacidade, certo? E aprendizado, competência. Não queria o que você acha que você quer. Preocupe mais com aquele material e passar pra frente do que entrar em controvérsias, certo? Jesus era médium. Opa! Agora será que é que a gente vai pensar? Então, vamos lá. Era o médium dos médiums, né? Era o médium dos médiums. Então, a gente convida vocês pra refletir sobre a seguinte pergunta. Jesus era médium? Agora, em seguida, escolham uma dessas respostas. Cada um mentalmente. Sim, Jesus, como sempre ouvi falar e lia a respeito, foi o maior de todos os médiums. Alguns de vocês podem ter, mas claro, Jesus era médium, maior de todos. Outros, não. Jesus não servia de intermediário dos espíritos desencarnados. Todos os seus ensinamentos e ações tinham como fonte a sua própria sabedoria e as suas virtudes. Ou seja, já começou a mudar? E aí depois, ai, não sei. Nunca pensei a respeito. Certo? Então, a gente vai pensar, se ele era médium, então ele teria que estar sendo um intermediário de um espírito mais elevado e não agindo por vontade própria. Se ele não era médium, então era porque ele estava baseando em sua plena, como se diz, virtude e sabedoria. Não estava vindo de fora. Era o que ele já tinha adquirido. Então, às vezes, a gente, de primeira, vai por uma delas, depois a gente vai para outras. Por motivos de tempo, a gente não vai entrar nessa questão das perguntas. Mas é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, para vocês estudarem. Principalmente o livro Gênesis, que vai trazer muitas dessas respostas que estão colocadas aqui. Então, quem vem aqui para ter resposta vai sair com mais perguntas. E é o, como se diz, e é muito bom fazer isso, certo? Quem é que acha que energia pode secar até uma planta? Será que os fluidos de uma pessoa que tem muita inveja conseguem afetar uma outra? Seca pimenteira. A gente tem uma história, eu só lembro qual livro. Ah, está aqui. Hermínio de Miranda. Diversidade de carismas. Ele conta a história do chuchuzeiro. E ele conta a história em que o vizinho tinha um pé de chuchu, tinha alguns pés de chuchu. E a vizinha ao lado chega na fazenda e começa a elogiar o chuchu. E cada elogio o chuchu começava a desencarnar. O pé de chuchuzeiro todo. E quando a pessoa saiu e retornou para casa, o chuchuzeiro estava completamente seco. Certo? Isso foi em poucas horas. Os pés inteiros de chuchu. E a pessoa via o desencarno do chuchuzeiro acontecendo pelo magnetismo e inveja dessa pessoa ao lado. E, então, eu estou perdida. Assim, a gente pensa, então, agora que eu sei que pega mesmo, né? Porque a gente fala isso, pega. Agora, tem que ter um plug para pegar. Tá certo? Todo mundo aqui é aberto a ser obsidiado? E qual que é o seu plug? Porque o obsidiado só vai encaixar se o plug estiver compatível. Certo? Então, se o seu plug não estiver compatível, não vai ter obsessão. Eles aumentam, mas não inventam. Então, quando você fala assim, ai, nossa, eu fiz tudo errado, porque, mas foi a, como é que fala? A marvada, não é assim? Fala a cachaçinha, né? O que for. Fala assim, foi a marvada que me fez agir daquele jeito e não sei o que, não sei o que. A gente fala assim. Só que, teve que ter um plug para você tomar o primeiro. Teve que ter uma influência. Pode ter tido, então, vários obsessores assim. Tô usando isso, gente. Pode ser qualquer fofoquinha que depois você acaba com a reputação da pessoa. Qualquer coisa. Entendeu? Que você vai culpar aquilo. A gente não pode mais culpar aquilo. Porque aquilo não foi inventado dentro de você. Aquilo foi aumentado pelos obsessores. Por isso que a vigilância é tão importante. Porque é de uma coisa pequena que vai crescendo, vai crescendo. Um argumento entre casal. Ah, mas uma coisa... Pois é, cheguei em casa. Aquele, né? Pois é, né? Não tem comida hoje? Começa com aquela... É uma coisa assim. Aí o outro fala, sabia que eu tava trabalhando também? Aí começa, começa. Na hora que você vê, tá pegando fogo. E aí fala, aí vem os obsessores que já não querem que vocês dois ficam juntos. Já vão, né? E a gente culpa é eles. Não, mas isso aqui é obsessão. Não, eu e meu marido, a gente é isso aí. Mas quem é que deu aquele plugzinho pra eles virem fazer a festa, como se diz? Você teve que começar o argumento. Porque eles não vão inventar um argumento onde tá pacífico. Se tá tudo em paz, não é a vigilância. E por isso, o orgulho. Passistas. Orgulho. Cuidado. O Roberto ontem me passou a frase, Roberto, que vem aqui em dezembro, né? Ele falou assim, Débora, meu amigo me passa essa frase, ele fala assim, eu leio ela direto. Ele diz assim, quer ver? Cadê o Roberto aqui? Roberto é o que trabalha junto com o doutor Fritz no Brasil. Ele tá na França agora. Teve que me fazer, pra eu ficar com inveja. Aí ontem ele teve que me falar que tá lá, chegou na França agora. Eu falei assim, tá bom, tá bom. Eu cheguei em Núrc. Aí ele passou. Aqui. O médium deve ser a parte mais invisível da mediunidade. Olha que coisa mais linda. Todos os médiums. Ele fala com ele, ele fala, Débora, eu tenho que me podar o tempo, tipo assim, eu tenho que ficar ali, com o meu povão, no meio do negócio. Porque o médium tem que ser a parte mais invisível da mediunidade. Porque se o médium é aquele escandaloso, que, ai, hoje eu tolo, você tá fazendo a sua mediunidade falar mais alto do que eu, por que que você é médium? Certo? E passista também. Então, vocês agora que fizeram o curso antes disso e tudo, não é, não, mas eu sou passíria. É aquela pessoa que gosta de denominar o que é e não faz o que tem que ser feito. Certo? Então, é, desculpe alguns, talvez alguns vegetarianos que gostam de, não para de falar na hora do buffet. Eu sou vegetariano, não, não me dá isso aqui, não precisa de falar, vai lá e pega o macarrão. Mas, quer falar pra cutucar o outro ao lado e se denominar. Todo o seu mérito, pra onde que ele tá indo? É muito mais bonito você fazer um prato lindo com vários vegetais, grãos, sentar, comer com boca cheia, inspirar outra pessoa a chegar perto. Nossa, o seu prato até é tão bonito. E você fala, é, eu mudei o meu jeito de comer e eu tô gostando mais assim. Quem que você acha que você vai atrair mais vegetarianos? Aquele que vai cutucar o outro e vai ficar lá. Ou então a pessoa tá fazendo jejum. Meu irmão é crente. É bom que ele não escuta mesmo as palestras. Então ele é crente. Aí, na igreja dela, antigamente, quando ele ia fazer jejum, né? Que ele não vai comer nada. Aí eu lembro que tinha um pastor lá e eu ia. Aí o pastor ficava até azul. Nossa, não posso comer nada. Não, eu tô fazendo jejum. E chegava com uma garrafinha de suco, de água, com um troço azul, só pra dar cor. E ficava bebendo naquele trem toda hora, assim, meio murcho. Nossa, hoje tá fazendo sete dias que eu não como nada. E eu fico assim, vai comer, criatura. Nossa, né? Aí a pessoa falando, não, mas é pra Jesus, é bom, não sei o quê. O jejum ficou maior do que o porquê o jejum estava sendo feito. Então, na hora que a gente vai colocar aquilo acima, perdeu todo o mérito. Certo? Agora, eu acho legal quando eu vejo a pessoa falava comigo, assim, na igreja dele. Também tinha umas pessoas muito autênticas e falavam. Na hora que eu vi, falava assim, nossa, a pessoa ficou realmente os... Ficou, sei lá, oito dias sem comer, mas não aparentou. Aí você tem todo o respeito. Quer dizer, fez pela razão, não tô falando que deve fazer isso, não, gente. Uma que eu não consigo, mas outra que eu também não indicaria. Mas fez sem aparentar. Então, a coisa mais bonita é, alguém precisa de um passe, vai no cantinho, dá o passe. Sem aquele espetáculo todo. Certo? Então, aí, ó. Pode pegar, sim. Orai e vigiai. Vigie você. Porque o que pega não foi inventado, foi só aumentado. E ninguém tem que preocupar com o que é do outro. Ah, mas aquele lá, o plug dele é da fofoca. O outro é do álcool. O outro é do sexo. Todo mundo aqui tem o seu pecado? Todo mundo. Tem alguém aqui sem pecado? Que aí eu tenho que conversar com você depois do curso. Tem que aprender muita coisa. Então, não se preocupe em condenar o outro, porque o pecado do outro é diferente do seu. Não é? Então, a gente tem que preocupar, é melhorar o pecado meu. Se é o pecado da gula, se é o pecado da fofoca, se é o pecado do álcool, do cigarro. É o meu pecado, é eu que tenho que trabalhar, tenho que ver e mate. Não é? Então, a gente não preocupa com o pecado do outro, não. Os fluidos espirituais, a gente vai passar uns 10 minutinhos, que a gente começou 10 atrasado. Tá bom? Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de adados. Só para a gente já não tentar entrar tanto detalhe, que isso aqui é palestra, tal de palestra. Lá em Gênesis, que Allan Kardec já falou. Pessoal, já escapam das nossas percepções, percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. A gente foi feito para sentir os cinco, né? Tá, tô olfado, paladar. Então, a gente já foi feito para coisas muito grosseiras, porque a gente está na matéria. Muito difícil a gente entender e sentir esses efeitos fluídicos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual. Então, esses fluidos são a matéria do mundo espiritual. Razão porque são chamados fluidos espirituais. Tá bom? Então, a gente vai saber que todo passe, ele atua primeiro o quê? Onde que o passe atua? Pere espírito. Então, existe o quê? Nós somos o espírito, o princípio inteligente. Deus criou um princípio inteligente, que é, somos nós. Mas nós temos um corpo, né? Esse aqui é saradão. Às vezes varia um pouquinho, viu, gente? Todos são obras de Deus, tá? Todos são obras de Deus. Eu acho que eu vou até mudar de vez em quando. Pô, um mais baixinho, né? Ele se discrimina contra os baixinhos. E aí, o pé espírito é aquilo que vai ligar, certo? Para a gente ter um formato. Então, o passe, ele está sendo atuado no pé espírito da gente. O nosso corpo é o retrato do nosso pé espírito. Se você quer saber como é que o seu pé espírito está, olha para o seu corpo. É o retrato do seu pé espírito, certo? E a ação magnética do passe, ela pode ser produzida de várias maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. O meu. Quem é que faz reiki, às vezes? O seu magnetismo está afetuando na pessoa, certo? Então, olha, é o magnetismo propriamente dito. Magnetismo humano. Não estou falando que todos. Muitas pessoas estão fazendo reiki e acabam fazendo, certo? Virando um passe misto. Pelos fluidos dos espíritos. Lembra que a gente falou que, às vezes, uma pessoa está dando passe e ela está... Vai atrapalhar mais do que ajudar e aí a espiritualidade toma completa, isola a pessoa. Você está recebendo passe, então, diretamente dos espíritos. É o magnetismo espiritual. O magnetismo influencia, né? A onda, o mar, os planetas. A gente vai saber disso. E pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Esse é aquele, ou seja, humano e espiritual. É o misto. Esse passe que a gente dá e tem o mentor atuando na gente e a gente atuando na pessoa. Acaba sendo um passe misto. Esse é o passe que quase sempre é o que acontece aqui na casa espírita. Os outros são raros de acontecer. A gente vai... Se transmite de um indivíduo para o outro. A gente vai saber que, como se diz, ela se desenvolve pelo exercício, que a gente já falou disso. Aí a gente está, né? O retratinho, como que acontece. A pessoa dando o passe. E esse de costas. É interessante, que a Vera até falou. A gente tem o passo de costas. E o que são esses chakras, né? Os centros de força. A gente não vai porque a Vera acabou de se voluntariar. Quando ela voltar do Brasil, vai fazer uma palestra, um seminário sobre chakras. Eu vou me voluntariar. Isso nunca acontece aqui no Ceara. Nunca. Nunca. Ninguém pode falar isso de mim, que eu vou voluntariar ninguém. Então, ela vai dar só sobre os chakras. Realmente, a sua conexão. Até com doenças, com tudo isso. Qual chakra? Por isso que, na hora do passe, você vai sentir, às vezes, que um dos seus chakras... Ou está parecendo que ele está entupido, ou está precisando de mais energia, os fluidos têm que ser mais concentrados. Ou aquele ali... E um vai desencadear no outro. Ninguém que está ruim de uma coisa vai estar boa nos outros. Sempre vai ter um afetando o outro. Então, são os centros ali. Chakra é uma palavra sânscrita que significa roda. Simplesmente roda. É os centros de força que a gente chama, que são aqui. A gente não vai entrar em detalhes neles hoje. Só para vocês. E eu acho que chakras, vocês podem ir no YouTube e olhar. E cada um pode estudar. A gente já falou mil vezes aqui. Mas tem que ser falado, porque o passe atua para esse alinhamento, esse desentupimento, esse refazimento. Eles ficam girando. Então, às vezes, está entupido, não começa a girar e a pessoa vai começar a ter indigestão. A pessoa vai começar a ter um problema gástrico por causa daquele chakra. Então, a gente vai ver. Mas aquele chakra está alinhado com as emoções. A pessoa está carregando muita raiva, está carregando muita mágoa, está afetando aquele chakra dela. Então, não adianta vir na casa espírita só para receber o passe e ir embora. Porque você tem que trabalhar a causa do que está desalinhando aquele chakra. Então, não adianta só vir e voltar tudo errado que estava causando aquilo. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênido, gástrico e genésico. Então, a gente vai ver aqui. Os superiores são ligados ao mundo espiritual, responsáveis pelas funções do intelecto, pensamento. Intermédios, sensíveis às energias que emanam da personalidade. Por isso que muitas pessoas que têm muita raiva, têm muita mágoa, têm problema de coração e têm problema gástrico. Vai ver quando a gente está muito nervoso, muito estresse, muita coisa tem a ver com essa parte aqui do meio. Muitas vezes, as dores de cabeça, visão, têm muito a ver com a mediunidade, têm muito a ver... Está vendo? São coisas um pouquinho mais, às vezes, alinhadas com o plano escritual. E o genésico relaciona-se com as sensações. Muitas pessoas que têm muitos distúrbios de apego, vão colocar assim. Pode desenvolver. Os chakras vão desalinhar, certo? Nessa área. E aqui a gente vai ver a fotografia, muitas vezes, Kirlian, quem já ouviu falar? Tem máquinas já sensíveis às nossas áureas. Isso aqui a gente vê quem consegue, também os médios que conseguem ver as cores dos nossos chakras, como que a gente irradia, porque tem luminosidade o nosso perespírito. Olha como uma pessoa com inveja, uma pessoa que tem a mediunidade, consegue ver uma pessoa invejosa. Olha como uma pessoa que está, às vezes, com amor. A irradiação de luz que ela tem, principalmente no plexo solar. Todo, né? Todo local. A gente vai ver as cores diferentes. A cor da felicidade se concentra um pouquinho mais, porque a felicidade está bem ligada ao plano espiritual. Está vendo? Aqui, muitas vezes, a gente está vendo, é um azul, é uma tristeza, surpresa, entendeu? Depressão. É, a minha filha fez e deu luz. E ela não é uma pessoa como eu, assim. Mas, mas, sim. Mas a gente vai ver que isso irradia de momento a momento também, certo? A gente vai ver, aqui eu ia passar um filminho, não vou passar esse aqui agora, não. Depois a gente passa ele. Será que é o que eu fiz agora? Está quase aqui. Não, tem muito. Aqui, só para vocês verem, essa é a máquina antiga da fotografia Kirlian, que as pessoas podem, pela máquina, tirar fotos para ver a irradiação. A Kirlian, aqui, olha que maravilha. A fotografia que prova o que a energia em volta daquele corpo. Aqui, a gente vai ver uma maçã, um pedaço de carne. Olha a diferença da luminosidade daquela energia daquilo. Olha a luminosidade de um Brussels sprout, de um cacau, de um cogumelo comum ou um cogumelo orgânico. Olha já a diferença dos dois, de plantas. Ali, a gente já vê. Então, é só para ter uma ideia de que até as plantas ou os alimentos possuem uma energia que a gente pode aqui. Foi tirada pela fotografia Kirlian. Então, a gente vê como é diferente. Um tomate cozido, um tomate cru. A gente vai ver aqui, esse aqui eu não lembro, é porque está nos notes. Um brócoli cru ou um brócoli cozido. Como que a gente vê já a luminosidade dos alimentos. E aí, entra aí, quem pode dar o passe? Aí entra, ok, quem é que pode dar o passe? Deixa eu ver só se eu escrevi todas as notinhas, que eu não estou falando de nada. Não pode vir... Ah, tem gente que diz assim. Se eu estou doente, se eu estou com resfriado, se eu estou com getagiado, eu posso dar passe? Exatamente. A voz da sabedoria ali. Por quê? Se você está espirrando, você está resfriado, você está isso, você está aquilo. Para que você vai pôr sua cara em cima da cara de outra pessoa? Purposely, né? Com, com, com... Para que não? É até uma questão higiênica, correto? Ah, mas é porque você não pode dar... Não, você pode. O passe não vai ser... Mas não é prudente você fazer isso, certo? Agora, se é seu filho, se é seu filho que está... Você vai ligar para isso? Quer dizer, seu filho ou uma pessoa está ali, acabou de ser atropelada, Preciso de alguma, entendeu? Um passe ali de cicatrizante no momento e tal, tal, tal. O resfriado é o último dos concerns, é o último do problema dele. Mas a gente vai vir em uma casa espírita, você não está bem, você não está higienizado, você está, talvez, com uma doença contagiosa. Não dá. Não dá. Não é uma coisa prudente a fazer. A gente olhando aqui, a sala de passe, ou aqui mesmo, na... Se bem que aqui a gente fica tão lotado, que eu acho que nem o mentor não cabe, não. Fica só os dois, porque, às vezes, a cadeira já está aqui, e ele falou, não vai caber. Mas é isso aí, aquele movimento. A gente pode estar bem receptível ao passe, a gente vai ver as energias ali... Sendo mesmo direcionada, e você pode estar pensando na conta que tem que pagar, esse passista que não era o que eu queria, é isso, aquilo. E você vai, automaticamente, estar expelindo toda aquela energia que a pessoa está ali para te dar. Então, quando você já sente, já fala, Ih, fulano, que vai me dar, eu não gosto dessa pessoa, não sei o quê. E você está fazendo isso aqui, ó. Então, quer dizer, não entre nessa onda. Esse aqui, a gente vai fazer esse filmezinho, e depois a gente vai já finalizar. Eu quero passar esse para a gente entender o recado aqui. Taca-lhe passe. Vamos ver se vai funcionar aqui. Acho que o áudio dá, né? Também. Nós vamos falar também. Olha lá. Está com som? Está, né? Eu acho que está. Não tem problema, é só para ver. Vamos ver, Sérgio. Sento. Quero ver quem de vocês aí se identifique, hein, gente? Sinto o meu controle. Do projetor lá atrás. Não. Não. Sinto o meu controle. Opa! Pera aí. Aparei alguma coisa aí? Passou? Voltou? Pera aí. Porque esse é tão engraçado. Agora, talvez, vai funcionar. Vamos ver. Pronto. Então, está ali. Olha lá. Vamos fazer de conta aqui. Aqui é a Cleo. Vamos ver ali. Olha a Marta ali. Olha lá o Roberto. O Piro lá no fundo. Vamos ver. Obrigada. Lembra da gente chegar muito perto? Passe do sopro. É o que ele fala. Ah, tá carregado de medo de você, né? Como? Desculpa, amor. Você também, irmã. Deveria fazer o que mesmo. Fechar os olhos e pensar em Jesus, né? Eu já tô pensando em Jesus, eu não quero. Não, não tá, não. Você me desculpa, mas parece que você tá querendo aparecer aqui. Como assim? Olha essa camisa que você tá usando aqui. Então, eu ganhei. Ganhou de quem? Uma sessão. Mas, menina, uma coisa, você tá sabendo da última moda que eu faço? Nós vamos mandar, tá? Isso ali. Pronto. Mas, vocês já... Sim. 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 O irmão de Chico, uma vez, quando ele estava fazendo um trabalho de desobsessão, Chico falou, dá-lhe o evangelho, dá-lhe o evangelho. O irmão de Chico deu o evangelho na cabeça dele. Entendeu? Era dá-lhe o evangelho. Aqui. Passem animais, pode ser? Tá vendo como é que... Olha que coisa mais linda, hein, Chico. A gente... Acontece aqui no centro. Aí tem gente que fala, não, mas... Vamos pensar. Eu já ouvi falar que uma pessoa deu um passe no cachorro, teve uma literatura e o cachorro desencarnou. Tá, mas todos os cachorros que você deu passe desencarnaram? Todos? E se você tivesse, então, teria que ter feito um estudo nisso, né? E seria ético fazer isso? Ou será que não foi o passe? Será que você mesmo, que o problema não teve nada a ver com o passe, que foi você? A gente tem que lembrar desses estudos, pessoal. Porque, às vezes, ou será que o cachorro era o dia e a hora dele desencarnar e aconteceu ali durante o passe, certo? A gente vai entender que é só por causa do tempo. A gente tá quase ali no finalzinho. Vamos só tentar assim. Fluido humano é incompatível? Fluido é fluido. Não tá sendo usado o seu fluido humano. Fluido são espirituais. A gente vai lembrar disso. Quantos animais morrem, como se diz, por causa de um passe? Eu não conheço nenhum. Ah, mas teve um caso que alguém... Tá. E quantos mais? Então, você tem que também ter o seu discernimento. Passes. Aqui, ó. Herculano Pires diz assim, segundo Emmanuel, foi o melhor metro que mediu Kardec, né? Que foi Herculano Pires. Há o terceiro explicações sobre mediunidade zoológica. Faz a seguinte consideração. Assistência mediúnica nos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces e até mesmo com os recursos da água fluidificada. Aqui, nas cirurgias espirituais com os animais, a gente recomenda a água fluidificada para o bichinho para ser dado ali durante os sete dias e tudo isso. Passe em planta pode ser? Quem lembra do chuchuzeiro? Do desencarne do chuchuzeiro? Certo? Aqui a gente já vê pesquisas sendo feitas com plantas. Nesse caso aqui, exatamente, já começa a ser ali no Instituto Cultural Kardecista de Santos. Já foram feitas pesquisas da eficácia dos passes nos planteios, nas plantas. Passe na água. A gente pode dar passe na água? Com certeza. A gente faz isso e podemos fazer isso nas nossas casas. E colocar aquela água no arroz, no refratório do seu bichinho. Então, com certeza, a gente traz. Como aplicar o passe aí? Porque por isso que a gente fez antes a aplicação, a gente não vai fazer aqui. como aplicar o passe. Óbvio, alimentação, higiene, roupagem, medicamento. Tudo isso já foi falado. Isso aqui agora, quem está no áudio, quem está no vídeo, a gente fez esse estudo antes da palestra. Então, a gente não vai fazer demonstração e detalhes disso. Foi exatamente onde a gente mostrou os oito passes do passe. A gente demonstrou as técnicas de auto passe. Demonstramos, aqui no caso, a gente não vai fazer o circular, o passe. O sopro quente, o sopro frio, para diferenças coisas. Mas quem está na internet pode frisar aqui nesse slide para saber como aplicar o sopro quente e frio. E a gente vai ver que pacientes com problemas físicos, doenças contagiosas. O passista não deve negar atendimento a essa categoria de pessoas com contágio. A gente tem que lembrar de tudo. Os pacientes, as casas espíritas que possuem o trabalho de casa, o tratamento pelo magnetismo, elas são muito procuradas porque são pronto-socorro, gente. E quando a gente está com dor, a gente vai no pronto-socorro, ou físico ou espiritual. Óbvio que pacientes com problemas físicos, a gente vai lembrar das necessidades, às vezes de ter até uma maca, depende do tratamento, uma coisa mais barra. Tem que adequar aos pacientes no possível da casa. Doenças contagiosas não devem ficar, negar atendimento a essa categoria por meio de contágio. Todavia, devemos ter o bom senso de não expor alguém que vem em busca de auxílio ou contágio de outro mal. A gente sabe que existe uma higienização completa do ambiente que está tendo o passe. Isso não tira o respeito e o cuidado contudo, mas também não tira a sua responsabilidade de cuidar de todos. Aí é que cada um deve também, certos cuidados devem ser observados, certo? De lugares comportadores de doenças contagiosas. Interditar sempre que necessário a presença de enfermos portadores de molestias contagiosas nas sessões de assistências em grupos. Situando o regime de separação para o socorro prévio. Muitas vezes a gente tem pessoas também que está passando por uma quimioterapia, que está com alto o sistema imunológico, mas a gente vai atender essas pessoas antes, para que elas não fiquem no grupo. A gente tem que lembrar que todos são dignos de atendimento. Aqui quem acaba de dizer foi André Luiz. A gente não pode separar e dizer, não, essa pessoa não deu passe. Não quer dizer que você tem que se sentir confortável, é melhor não dar. Mas para aqueles que se sintam confortável, alguém tem que dar. Algum médico vai ter que se... Aí você tem que ter a sua preparação para poder lidar com aquilo. A gente não vai ser também prudente, não é isso? Por último, a gente vai passar. Dai de graça o que recebesse de graça. Posso cobrar? Se você é espírita numa casa espírita, você não pode estar cobrando, certo? Ah, mas alguém foi lá em casa que fez um agrado e me deu um presente. Pode aqui, quem trabalha aqui, receber presentes de trocas? Não. Não, porque dá de graça o que recebesse. Não é seu. É a espiritualidade que está fazendo. Então, a sua conta é com eles. Como é que você vai pagar eles? Porque eles não aceitam pagamento em nada físico. Né? Então... Ah, eu coloquei a resposta, então não dá. Mãos à obra. Distribuamos alguns passos de reconforto. Mas eu objetei. Estarei preparado? Porque todo mundo agora vai perguntar. Nós estamos no finalzinho. Eu estou preparado? Mas será que eu estou pronto? Por que não? Indagnou o espírito, o instrutor em voz firme. Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Você quer? Então, mãos à obra. Quer dizer que agora, hoje, é paciência? Todas aquelas pessoas que queiram ser paciência da casa, vão entrar em contato comigo, que fez o curso. A gente vai conversar. Vamos ver ali. Tem que ter um trabalho na casa. Tem que ter uma... Certo? Mas... Isso aí, o curso, a gente fez a palestra. Claro que a gente, antes do pessoal que está vendo aí, a gente já teve tudo isso. Mas, agora, mãos à obra, aqueles que querem. Primeiro de tudo, boa vontade. O motivo certo. A distância... O passe à distância e o passe descosta. Por motivo de tempo, pessoal, eu vou mandar os slides para vocês. Mas, você pode fazer sim. O passe à distância. Pedir o passe à distância. E... Sim. Sim. E, muitas vezes, lembra. Quando você estiver num desespero e quiser um passe... E... Ai, meu Deus. Estou ligando para a Gabi, mas ela não está atendendo. Estou ligando para a Fernanda. Lembra do auto passe. E é muito eficaz. Certo? Água flutificada. Você mesmo flutifica a sua água. A própria oração. A própria oração. Exatamente. Então, a gente vai terminar por aqui. Eu desculpo que passou. Porque, realmente, hoje foi um dia mais bem. Mas, eu não queria deixar muito material para trás. Então, mãos à obra, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Aplausos. 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 Aplausos.